Está chegando na reta final do período de inscrições para o concurso público para admissão ao curso de formação de soldados para a Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2025. O concurso consiste em três fases, prova de conhecimentos, avaliações psicológicas e exames de saúde e avaliação física militar. As inscrições vão até o dia 1º de setembro deste ano. A taxa para se inscrever é de R$ 101. Ao todo serão 3.102 vagas neste concurso.